Uma estratégia pra brilhar com clérigos, mano, não importa se é seu personagem criado ou um umbral, né, a Shadowheart, um dos personagens favoritos da galera, hoje eu vou ensinar como que é a minha estratégia no nível 5. Não é um vid build, porque eu acho que o vid build, pra ele ficar perfeito, ele tem que ter equipamentos, eu ainda não tô muito certo sobre equipamentos do Ato 1, o que que dá pra pegar, mas isso aqui é estratégia, magias e bons usos para a sua clériga no nível 5. O nível 5 é onde a coisa começa a dar uma demorada, porque agora vai vir subclasse, né, né, você vai ficar bastante tempo no nível 5 e tem muitas lutas muito difíceis, então eu quero ensinar algumas boas ferramentas de combate pra vocês no vídeo de hoje, certo? E estamos aqui com a Umbralma, que ela é minha clériga, ela tá fixa no meu grupo, e o clérigo ele é muito versátil, mano, ele vai ter um CA muito alto, então vocês podem ver que ela tem 19 de CA, ela tem magias de ataque à distância, como por exemplo o raio traçante, Mas o ataque a princípio dela não é tão legal, esse Mangual com resívio ainda é uma arma rara e tal, mas não é muito legal, então esse vídeo eu vou dividir em duas partes, tá? A primeira parte vai ser eu usando ela, eu tô aqui na luta contra os Gityank, eu tô naquele momentinho certo, que é um bom momento pra eu mostrar o uso dela, e depois disso a gente vai para a parte de build, Então eu vou dar respect nela, tá? E aí no respect eu mostro o que eu upo dela até ela chegar no nível 5, tá? As habilidades que eu coloco e tudo mais, o momento que você pega cada uma das habilidades e tudo mais, certo? Primeiro de tudo o que você tem que saber é que ela vai ter que analisar divindade, né? Dependendo de como for o juramento dela, depois a gente vai ver isso, eu uso muito pouco, mas o invulcar duplicidade é muito bom, E o expulsar mortos-vivos também, porque você afasta zumbis, né? Então essa aqui é a grande base dela, mas eu vou te dizer que pra mim as habilidades favoritas dela, Uma delas é o Guardiões Espirituais, que é uma magia de nível de terceiro círculo, e no segundo círculo eu gosto muito do Arme Espiritual, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual que é a estratégia de combate que eu uso ela, né? Como eu falei, essas duas são as principais habilidades. E pra atacar a distância, eu gosto muito do Raio Traçante. Se você tá usando a Umbralma no seu time, você com certeza percebeu que esse Raio Traçante, ele é muito bom, né? Ele dá um dano legal, e a próxima rolagem de ataque que seu personagem for fazer, outro personagem for fazer contra aquele inimigo, vai ser feita com vantagem, mano. Então é uma magia bem legal, desde o comecinho você tem. Ela também tem Trucks à distância, ela começa com o Raio de Fogo, que é um D10, até ela bater nível 5, e tem o Chama Sagrada também, que é bem legal. Então, todas as magias bem bacanas, né? De novo, é um personagem bem versátil, tá? Vamos começar, eu preparei já o cenário de guerra aqui, eu dei uma voltada no load, eu finalizei essa luta hoje aqui. Eu tô, obviamente, aí com o Claudrogo, meu paladino, com o Astarion, o meu ladino, e com o Gale, o meu mago. Essa luta com os Gityanks não é muito fácil, então o que a gente vai fazer? Eu decidi me preparar aqui pra essa luta ser interessante, tá? Eu vou deixar ela agachadinha aqui, ó, e a gente vai dar uma olhadinha nos Gityanks. E eu preparei o Gale aqui em cima com uma bola de fogo, né? Então a gente vai iniciar essa luta aqui com a bola de fogo, tá? Porque eu acho que a gente vai conseguir aliviar bastante essa briga. E eu dei bastante sorte, os três estão reunidos ali no meio. Eles vão tomar uma bela bola de fogo agora. E assim, pelo menos, a gente já starta essa luta bem, certo? Eles estão surpresos, é a vez do Gale, o que é excelente. E a gente vai, então, agora fazer a Umbrauma. O único problema agora aqui é porque talvez eu não consiga passar necessariamente furtivo por aqui. Mas vamos tentar, né, na medida do possível. Eu tô com um pouco de medo aqui, assim, ela passa bem no cantinho e não é vista. Beleza, e beleza. E a gente já vai conseguir aqui agora fazer as coisas que a gente quer, certo? A primeira coisa que eu quero fazer é me aproximar deles com o meu... Os meus... Como é que fala? Meus guardiões espirituais ativos, tá? É uma magia de concentração, ou seja, você não pode... O ideal é que você não apanhe utilizando essa magia. E ela, se não me engano, é por 10 turnos, cara. É por 10 turnos, é isso mesmo. Então, a primeira coisa que eu farei nessa brincadeira aqui vai ser me aproximar deles, né? De maneira bem sorrateira. E aí, ali, eu vou ativar o guardiões espirituais quando eu estiver no raio deles. Porque aí, quando eu ativar o guardiões espirituais, eu entro nessa briga, certo? Então, tô aqui... Magia de terceiro círculo. Guardiões espirituais. Eu vou ativar o guardiões espirituais. A gente tem radiante e necrótico. Necrótico é ideal contra mortos vivos, né? Mas eu vou utilizar o radiante, que é o mais padrão. Ativei. Eles já tomaram dois danos, porque eles estão. Uma vez por turno, todo inimigo que entrar dentro do raio de guardiões espirituais vai tomar, no nível 5, de 3 a 24 de dano, tá? Além disso, eles vão ter que rodar um teste de salvaguarda, né? Se eles passarem no teste, eles tomam metade do dano. Ou seja, sempre, toda rodada, você vai dar de 1 a 12, pelo menos, em todos os inimigos, se você se movimentar bem. Aqui eu não cravei ataque de oportunidade, tá vendo? Então, eu vou me aproximar levemente daquele outro inimigo ali de cima. Mais um pouquinho. Beleza. Encostei em todos nessa rodada. Viu? Todos tomaram, tá? Nesse turno, isso já fez minha parte. Como ação extra, ela consegue ativar a arma espiritual. E isso que é muito legal. Inclusive, isso aqui eu aprendi hoje na live. A arma espiritual, você vai ter um minion, mano. Um minion, um campo, muito legal, muito forte, com baita resistência, bem legal. Então, a gente vai puxar a arma espiritual. Você tem alternativas, né? Então, o ideal é você saber qual a fraqueza do seu inimigo. Eu vou puxar o malho, que é super padrão. A cada 2 níveis de magia mais alto que a original, ela recebe 8 pontos de vida e causa mais 1, 2 danos de... Tá, beleza. No caso, teria que ser nível 4 pra fazer diferença, né? Então, eu vou subir ela com o nível 2 mesmo. Isso aqui é mais legal, porque ele é uma ação bônus, né? Então, eu vou soltar ela com uma ação bônus aqui. E a gente vai continuar nesta briga, tá? Pra ajudar um pouquinho, né? Eu vou usar o Claudrogo. Ele não vai... Eu não quero entrar na briga com o Paladino, tá? Eu vou tentar focar nela na briga. Opa, deixa eu ver aqui se é o movimento certo pra não passar no raio deles. E o Claudrogo, ele vai aplicar... Uma vez eu consigo... Aplicar Escudo da Fé nela. Eu gostaria que eles não passassem do CA dela, tá? Ele entrou na briga, infelizmente. Mas tudo bem. Por que eu não gostaria? Porque agora ela vai ficar com o CA 21, tá? Caramba, pode ser muito CA, né? A junção de CA dela agora, ela tá com o Escudo, né? Eu acho que dá pra clicar aqui? Dá. Ela tá com 15 decorrentes da armadura dela, que é uma armadura Gitchank. Ela é armadura média. Clérigo usa armadura. Eu acho que a proficiência dela talvez venha de Clérigo mesmo. E aí tem mais dois de Destreza, mais dois do Escudo e agora mais dois de Escudo da Fé, tá? Então dá pra você ainda melhorar isso aqui, colocando proficiências de armaduras melhores nela, né? E no caso, eu acho que o ideal é você usar Escudo, porque a versatilidade dela tá um pouco no Escudo, tá? E como eu falei, apesar do dano dela da porrada não ser muito alto, mesmo assim a gente vai conseguir fazer umas graças, tá? Beleza. Finalizamos aqui. Eles estão surpresos, então eu vou encerrar o turno dela. Eu posso encerrar o turno do Gale. Vai puxar. E agora a gente já vai pra nossa arma espiritual. Ou seja, você dá o dano dos guardiões em todos os inimigos. E agora, além de tudo, eu também vou machucar um pouquinho eles com a minha arma. Eu comecei essa luta aqui com uma bola de fogo, né? Pra deixar eles enfraquecidos. Mas ó, ela mesmo com a defesa elevada, ela tem uma alta chance de tomar. Tomou a porrada, deitei a primeira. E vou posicionar a minha arma dentro da área dos guardiões espirituais. E é isso. O único problema dessa arma... Tá, e você não vai fazer nada, irmão. Você vai ficar aí porque você vai tentar manter o Escudo dela pra não desativar, tá? Mas vamos ver. Beleza, passo o Nebuloso. Eles provavelmente vão focar no Mago, né? Nossa, machucou bem o Gale. Eles mataram o Gale. Beleza, dane-se. O ponto não é o Gale aqui, definitivamente, né? Já estamos em outro turno. Ou seja, todos eles tomam guardiões espirituais de novo, tá? Então eu vou dar um passinho pra cá. Os dois já tomaram de novo. Esse salvou, tomou 5. Ela não salvou, tomou 13. E a gente vai tentar chegar ali. O problema é que eu não chego, né? Isso é realmente um problema. O que a gente faz quando a gente não alcança o inimigo? A gente pode simplesmente se afastar. E a gente pode utilizar a ação de disparada, tá? O que nos permite, mais uma vez, se aproximar dele. E dar mais um hit de graça, praticamente, né? Ou eu poderia, obviamente, ter utilizado uma magia de uso instantânea aqui. Podia ter usado o raio traçante, mas eu queria mostrar pra vocês que essa aqui também é uma alternativa na hora do combate, tá? Deixa eu ver se eu tô com alguma poção de velocidade. Não tô, cara. Mas eu já, definitivamente, eu poderia finalizar uma galera aqui nessa luta. Ah, vamos aproveitar que eu tô perto. Eu vou fazer a transferência de itens aqui. E eu vou passar aqui as minhas poçõezinhas pra ela. Porque a ideia é, realmente, que ela deu uma canseira nos caras. Então, eu vou puxar aqui. Vou beber a poção de velocidade. Que, inclusive, eu nem precisava ter usado o dash, né? Teria sido melhor se eu não tivesse usado o dash, mas tudo bem. E eu vou usar de segundo círculo o meu raio tracejante. Eu vou guardar uma magia de terceiro círculo, tá? Porque, caso eles me acertem e eu perca o meu guardiões espirituais, eu prefiro soltar de novo. Porque, mano, é muito dano, como vocês puderam ver, né? Esse malucão aqui tá com 19,68. Ele vai tomar. Ele se segurou. Tudo bem. Acontece. De ideia é isso. Atacou. Errou. Beleza. Boa. Viu o meu paladinho. Ui! Essa machucou, porra. Os gichang são muito fortes, mano. É muito bizarro. Ai, ai. Mas vamos lá. Voltamos pro meu turno, a minha arma. Temos ele aí com 19 e temos ela com... Vamos lá, mano. Vamos dar aqui. 12zão de dano na minha arma. Eu vou... Eu tô engajado? Acho que eu tô engajado com os dois. Porque qualquer movimento eu tomo dos dois. Então, talvez sim. Então, vamos encerrar. Eu acho que no movimento ele vai tomar. Deu blind, mano. Sério? Sucesso. Manteve a concentração. Manteve a concentração. Excelente, né? Mesmo ela perdendo ali o nosso escudo. Ele tá com 25,41. Eles dois estão com 22,7. Tá. Ele vai morrer provavelmente, né? Então, o que a gente vai fazer é dar uma forçada aqui mesmo. Eu vou me aproximar. Beleza. Ela tomou 20, mano. Ela tomou muito dano. Eu me aproximei demais. Foi um erro, né? E eu precisava, na verdade, rodar aqui de segundo nível. Uma cura, né? Então, isso é uma pena. Porque ela vai atacar antes. Ela tá com 10,76. Eu vou ter que meio que arriscar isso aqui. O que não é uma boa ideia. Ah, eu tô com muitas ações, pô. Então, vamos fazer o seguinte. Não, eu posso tentar matar ela. Deixa eu ver. Como que eu posso fazer pra matar ela aqui? Porque eu queria ter machucado ela um pouco mais. Infelizmente, separou a minha arma espiritual de mim. Porque senão ela já cairia imediatamente. Bom, eu vou ser obrigado a dar uma forçadinha aqui. Eu acho que eu vou mandar um golpe corrosivo, né? Nossa, 20%, cara. Tá. Realmente, a coisa não ficou muito legal pra mim aqui, não. Ela tem algumas outras alternativas de cura pra fora do combate. Mas eu não tô muito bem, não. Ela vai me dar, né? Se eu tomar esse de oportunidade aqui. Eu vou arriscar me curar, mano. Porque talvez, talvez, talvez eu consiga sobreviver até o final. Por conta dessa cura, né? Então, vamos lá, mano. Não é possível curar. Se flecha de um mater, não dá pra me curar. Então, quer saber? Eu vou dar ali na porrada mesmo. Tá muito perto. Eu tô com desvantagem. Então, não adianta. Então, vamos dar ali na porrada, mano. Fazer o quê, né? Poucas ideias. Vai que dá certo. Perseverança. A minha arma tem um dano extra ali. Mas ela tem resistência. Nada adiantou. Feijoada. Nenhum empurrão. Nada funcionou. Ela vai dar um folhego extra. Ela vai se curar e ela vai bater na minha... É, porque é a melhor estratégia desse momento do game. Porque aí ela acaba com a minha arma, né? E aí, no momento, eles vão tentar finalizar essa luta aqui. Matar meus inimigos de qualquer maneira. Mas a gente ainda tem aqui o meu personagem restante, né? Hum, não deu. Mano, eu tenho um problema, tá? Porque eu morri tudo. Eu tinha que ter aproveitado mais essa... Tinha que ter aproveitado melhor. A briga com o Skitchunk é muito difícil, né? E eu lutei com um a menos e tal. Mas o ideal é vocês saberem aí realmente como que é a versatilidade, né? A ideia do vídeo era, desde o começo, trazer a versatilidade da personagem aí, né? A gente tem mais alguns ataques. Ela não tomou. Eu perdi a luta, né? Entrar assim é sempre um problema. Mas tudo bem. Eu acho que... Eu tô jogando a dificuldade mais alta do jogo, né? Então não dá pra abusar muito. Mas deu pra entender. Ela vai me matar. E tá tudo certo, né? Porque até porque eu entrei... Mano, eu não agi com nenhum outro personagem, né? Eu dei a bola de fogo e tentei resolver. Bom, vamos lá fazer agora o processo da build, mano. Beleza, então estamos de volta, senhoras e senhores. E é isso, né? Eu perdi também porque eu tô na dificuldade mais alta. A dificuldade média provavelmente teria matado eles, né? Com ela sozinha. Dá pra perceber como ela é forte, né? Como funciona, como que é aquela questão. Todo turno você tá vivo. Todo turno você consegue curar, né? Infelizmente aí o RNG também tem a questão do dado. E às vezes não dá, né? Bom, vamos lá. Nível 1. Você vai pegar alguns truquezinhos aqui do começo. Ela já tá resetada? Acho que tá, né? Beleza. De truquezinhos, eu gosto bastante do Chama Sagrada. Ele ajuda bastante. E orientação é fundamental. Porque quando você tem um Clérigo, você consegue, em todas as rolagens de dado, ganhar um bônus de 1d4 por causa disso aqui, tá? Orientação é incrível, tá? Toda vez, mano. Toda vez você clica lá embaixo, adicionar bônus e você consegue ganhar um bônus de mais 1d4 por conta disso aqui. E resistência é legal também. Resistência à construção. Efeito de magia recebe 1d4 em teste de resistência. No caso, manos, é isso que a gente vai fazer também. Eu não sei porque ela tá com o Produzir Chama já. Tá estranho. E aqui tem a subclasse dela, né? Então, dependendo da subclasse que você escolher, você vai receber algumas outras magiazinhas aqui embaixo, né? E também recursos. O Sacerdote da Guerra. Quando você realiza um ataque desarmado ou com uma arma, você pode usar a investida do Sacerdote pra realizar um ataque adicional como uma ação bônus. Tem bastante coisa bem legal, né? O Domínio da Vida, você vai ter Curar, Ferimentos e Bênção. O Domínio da Luz, você vai ter o Truque de Fazer a Luz. Você vai ter Mãos Flamejantes, que é uma magia bem forte. E Fogo das Faldas. O Domínio da Enganação, você vai ter Enfeitiçar, Pessoa e Disfarçar-se. O Domínio do Conhecimento, você vai ter Dormir e Comando. Natureza, você vai ter aí o Schillelag, que é um... Se não me engano, isso aqui é um laço, né? Um negocinho. Você vai ter que falar com animais, que é muito legal. E nesse jogo, e Amizade Animal. O Domínio da Tempestade vai te dar Onda Atrovejante e Néboa Obscurecente. E o da Guerra vai te dar aí Escudo da Fé, que é muito bom. E Graça Divina, certo? São todos muito bons. Por base, ela vem com o Domínio da Enganação, né? É isso mesmo, né? O que acontece. E aí vamos de habilidades. É muito importante você ter uma sabedoria legal, por isso que tá um mais dois. E tá um mais umzinho aqui no seu bônus de força. Lembrando, tem ímpar, nunca é muito bom. Principalmente dois ímpar, que nem tá sendo o caso aqui, né? O par é mais do que suficiente. A força é o atributo de combate que ela usa. Mas a destreza é aquilo. Aumenta seu CA. Então vai muito de você. Se você quiser fazer full casting, né? Tira os pontos de força. Coloca aí o que dá em sabedoria, em destreza, né? Ficaria mais ou menos assim, não precisa também merdafar tanto ela. Isso aqui já seria interessante pra você continuar a sua build. Bora pro próximo nível. Outra coisa que eu lembrei, a gente começa o jogo no nível 2, né? Agora que eu tô lembrando, a gente começa o jogo no nível 2. Então vamos confirmar aqui. O reset de build a gente já começa, porque é quando a gente cai da nave, né? Então você já vai começar nesse nível. É por isso que ela já começa com raio tracejante. Eu dei uma bugadinha aqui, vocês devem ter percebido, né? Beleza, mano. Quando a gente subiu de nível de clérigo, a gente pode preparar as nossas magias. O que eu recomendo que vocês usem, tá? A princípio, o raio tracejante é muito bom. É uma magia que tem um baita alcance legal. Muito dano radiante. Vai te ajudar muito no começo. Palavra curativa eu gosto bastante. Bem mais do que o curar ferimentos, tá? Porque o curar ferimentos, se não me engano, ele é toque, né? E o palavra curativa, ele tem alcance, né? Isso, ó, é corpo a corpo. Isso mesmo. Curar ferimentos, apesar de ser melhor, você tem que encostar. Então eu retiro o curar ferimentos. Eu gosto de criar o destruir água, tá? Ele abre muitas portas no fogo. Mas ele, game, dá pra você pular, dá pra você tancar o dano, enfim. Então, o que eu faria? Eu deixaria infligir ferimentos. Porque infligir ferimentos é caso, por acaso, mano, tenha rolado alguma questão estratégica. Os inimigos estão colados em você. E como vocês viram, mesmo no nível 5, a porrada dela não é muito forte. Por mais que você vai ter que usar magia pra usar o infligir ferimentos, né? Mas até aí é muito bom. Outras coisas muito boas que ela tem. O escudo da fé é excepcional, né? Porque você tá falando de dar bônus de CA até o descanso longo. Então é um negócio que, mano, começou a gameplay, viu que vai entrar em combate. Usa o escudo da fé dela e vai pra treta, tá? Mas ele é concentração, tá? Então lembra que o escudo da fé não vai combar com as outras magias. Mas ele vai funcionar muito bem. Principalmente nesses early levels, né? E aí você tem dois. Um que é o Benson. Que até três alvos vão ter mais um D4 em teste de resistência e rolagem de ataque. Ou seja, excelente. Mas é concentração. E tem o Perdição. Que é o oposto, né? Ou literalmente o oposto de Benson. Porém, ele também é concentração, tá? Então, coisas que tem concentração não vão te ajudar muito, né? O Santuário, por exemplo, não é. E ele é utilizado como ação bônus. O Criar ou Destruir Água não é. Então é por isso que eu sempre acabo deixando o Criar ou Destruir Água. Eu não uso tanto o Benson nem o Perdição. Porque imagina que sua build vai estar funcionando. Você não vai precisar tanto disso aqui no começo do jogo. É uma ajuda. É sempre uma ajuda. Mas é um negócio que demanda a concentração. E aí eu acho que é algo que pode te atrasar. Tá? Comando também é bem legal, tá? E também não é concentração. Você consegue dar o comando. Eu acho que é uma habilidade que pode te ajudar em umas situações bem legais. Você pode mandar o cara dropar a arma dele. Se mover. Enfim. É bem legal, tá? Beleza. Nível 2. Isso aqui é como ela começa no jogo praticamente, né? Você vai resgatar ela lá embaixo e tal. Quando tiver a queda da nave. E aí a Umbralma vai estar assim. Se você tiver um clérigo, você vai também praticamente começar a jogar assim, certo? E aí aqui já vai começar a aparecer sua listinha de magias. E aí você tem que preparar suas magias, mano. Oração de cura é muito legal. Em dificuldades mais altas, você vai ter que utilizar mais suprimentos para fazer os descansos longos. Então, oração de cura pode postergar o seu descanso longo. Pelo menos um combate, alguma coisinha. É bem legal. Oração de cura, bem mais do que curar ferimentos, tá? Aqui a gente já tem uma arma espiritual. Como vocês puderam ver, é muito forte. É mais um personagem dentro do seu time. É um personagem que apanha, né? Então ele chama atenção para ele porque ele é forte. Mas ao mesmo tempo ele bate muito. Castar isso aqui é uma ação bônus. Então, mano, você precisa de arma espiritual. Eu usei muito pouco arma espiritual porque eu achava que era concentração. Olha que burro, né? E não é. Arma espiritual é muito forte também, tá? E mobilizar pessoa é muito forte, tá? A gente tem aí... O Alcamaro Emoções é legal também. Proteção contra Veneno pode te ajudar contra a Tia Ethel. Algumas batalhas bem difíceis no começo. O vínculo protetor eu não acho muito legal. Você divide o dano entre ela e ele. Enfim, não acho que funciona tão bem. Restauração menor é uma cura, né? De status. Silêncio é muito legal. Silêncio você cria um domo de silêncio. E aí inimigos dentro dela ficam silenciados. Imunizar dano de trovão. Ou seja, inimigo silenciado muitas vezes não solta magia. Caso seja uma magia falada, tá? Cegueira também é bem maneiro. E aí você tem um aprimorar habilidade também. Pra ter vantagem em testes de habilidade com a habilidade selecionada. Pô, tá muito difícil pegar um negócio ali com destreza? Mano, usa um aprimorar habilidade e faz com ela, né? Lembrando que isso aqui já são magias de segundo. O círculo logo no nível 3. Eu realmente recomendo que a arma espiritual... Eu acho que é impossível você jogar sem. E aí você pode, por exemplo, substituir o comando pelo imobilizar pessoa e tal. Já vai ficar bem legal. Super versátil. Vai te ajudar pra caramba, tá? Vamos pro próximo nível. Chegamos aí no nível 4. A partir daqui você começa a ter talentos, tá? Vamos conversar. Merge Truque. Truque. Escolha um truque. Eu gosto de produzir chama. É legal. No começo eu tava sem visão noturna no meu time. Visão no escuro do meu time. Isso aqui é legal. E aí você já começa com um foguinho divertido aí pra explodir as coisas. Preparar suas magias. A gente vai manter aí as magias do jeito que tá, né? Só que ele, de novo, ele fica insistindo em colocar ou curar ferimentos. O que é muito chato, né? Liberou mais um espaço. E eu vou deixar silêncio. Eu tô deixando silêncio. Realmente me ajuda. Talento é a hora que o negócio fica louco, tá? Você tem que ter planejado isso aqui lá no nível 1, mais ou menos. Aprimoramento de habilidade. Você pode colocar dois pontos de habilidade, né? Então, pô, deixou coisas no ímpar? Coloca mais um de sabedoria. Coloca mais um de força. Você vai aumentar a questão dos ataques dela, né? Nos testes de sabedoria e tudo mais. Ou a força dela. Aqui é a hora que o negócio fica muito doido também. Porque você pode, por exemplo, colocar uma que é muito boa pra ela. É essa aqui, ó. Se chama Conjurador de Guerra, tá? O que o Conjurador de Guerra faz? Lembra que, vocês veem que muitas magias dela dependem de concentração. Se você tomou um ataque quando você tá em concentração, o seu personagem tem que fazer um teste, uma salvaguarda de constituição, se não me engano. Eu acho que é isso. E o ponto é que quando você tem esse Conjurador de Guerra, você ganha vantagem em testes de resistência pra manter a concentração em uma magia. Ou seja, a chance do seu Espíritos Guardiões cair fica muito baixo quando você usa Conjurador de Guerra, tá? E você também pode usar uma reação pra conjurar um toque chocante em um alvo se movendo fora do ataque corpo a corpo. Ou seja, o seu ataque de oportunidade deixa de ser o golpe com a massa e vira uma magia, um toque elétrico, tá? Lembrando que o toque elétrico aí, ele também gera a condição que não pode gerar reações. É interessante, é. Eu acho que poderia ser mais legal, mas o Conjurador de Guerra só pra você manter o Guardiões, ou manter a bênção no seu time, ou manter o build neles, é bem legal, tá? Eu, na minha opinião, acredito nisso aí. Você ainda vai ter várias outras coisas, como, por exemplo, a maestria de escudos, né? Também vai te dar aí, ó, bônus no teste de resistência e de destreza, bloqueio, né? Então, enfim, você tem aí algumas alternativas. Eu acho que dessas alternativas, a mais interessante realmente é Conjurador de Guerra, pensando nessa estratégia que eu tenho. Porque você vai estar dando porrada com a sua arma espiritual, você vai manter a concentração dos seus Espíritos Guardiões, e você... E mais pra frente você vai ver que vai fazer bastante sentido. Óbvio, você pode dar o respect em qualquer momento, né? Então, se você, pô, quiser dar o respect, você pode. Mano, tem outras alternativas. O sort é sempre muito bom. É uma das habilidades mais fortes aí do RPG. Porém, sabe por que eu não gosto tanto de sorts no jogo? Porque o jogo tem load. E eu acho que tá tudo bem usar load nesse jogo, sabe? Ah, deu errado, dá um load, tenta de novo, né? Acho que vale manipular o jogo pra você ter a melhor coisa dentro do seu negócio. Tem gente também que gosta de utilizar uma build completamente diferente, que aí usa ambidestria. Eu adoro ambidestria. Você vai poder, por exemplo, segurar duas massas com ela. Você vai bater dobrado, né? É um bicho que fica muito forte. Os próximos níveis a gente conversa. Eu me... Inclusive, agora, comenta aí se você gostaria de ter aí mais informações sobre as builds. Como eu tô usando os meus personagens nos níveis 5. Sei que tem bastante gente que tá com dúvida do jogo ainda. Ah, não. Agora eu bati o nível 5, pô. Calma aí. Agora é o nível 5. Eu tava esquecendo. É o nível 4 que você ganha aquilo ali. Perdão. Eu tava encerrando o vídeo. Que mula. Vamos lá. Aí vem eu preparar magias. A gente tem aí novamente as magias de... Agora sim. Oh, oh, mano. Que burro, velho. Tô esquecido completamente. Aqui é a hora que entra. Guardiões espirituais é excelente, né? Tem que ter. Então, tiro o Crafo de Alimentos, coloco guardiões espirituais. Você tem o Animar Mortos, que é muito legal. Porque você vai começar a necromantizar um pouquinho. Isso tem a ver também com o fato dela ser da subclasse dela, né? Que é por causa de Shark. Ela pode fazer isso aqui. Você tem palavra curativa em massa. Você cura toda a galera. Ou seja, você vira um verdadeiro centro de cura. É muito bom. Mano, o terceiro círculo dela é muito forte, tá? Sinal de esperança. Você fortalece os seus dados com esperança. Eles recuperam o máximo possível de PVs ao serem curados. Ou seja, pote, qualquer cura vai realizar o máximo de cura. Mano, você tem o Falar com Mortos. Olha como ela fica legal. Ela fica com Reficar, mano. Ela volta a vida, os amigos dela. Ela pode fingir morte. Mano, remover maldição é muito bom. Glifo de proteção. Você pode armar uma armadilha. Então, naquele cenário ali, eu poderia ter armado um glifo de explosão mágica. E aí, quando os inimigos tentassem chegar lá no Gale, que estava lá em cima daquele lugar, explodiria. Mano, isso aqui é a hora que o bagulho fica doido, tá? Ela vai curar muito. Ela vai ter... Animar Morto, então você vai poder ter mais um Minion. Eu não sei como é que está a mecânica para ter um Minion e a Arme Espiritual. Mas, mano, um resumo da ópera é que você vai ficar boladão, tá? Boladão. Ela vira uma máquina de cura. E o Guardiões Espirituais, mano. Isso aqui é muito forte. Isso é muito forte. Tem coisas ainda que vão combar com isso aqui mais para frente. Mas, mano, é a base da sua build. O Arcaster, Guardiões Espirituais e Arme Espiritual. E aí, você vai encontrando o item, mano. Ah, encontrei um escudo bom. Encontrei uma massa, né? Que nem a massa dela é muito boa. Enfim, e vai aí para o seu Clérigo. Eu tinha esquecido nível 5, né? Enfim, que bom. E agora, vamos lá. Como eu estava falando. Gostou do vídeo sim? Quer que eu explique mais ou menos o que está sendo o meu conceito, as minhas dicas de build com os seus personagens? Eu estou usando a Clériga. Eu estou com o Claudrogon Paladino. Eu estou com o Astarion de Ladino. E eu estou com o Gale de Mago. Muitas pessoas estão com dúvida do Monge. Talvez eu crie o Monge, tá? O Gale, por exemplo, está com um item muito bom aqui para Monge. Que é o Braçadeiras da Defesa. Enfim, manda aí nos comentários. O que vocês têm interesse, mas provavelmente os 4 primeiros seriam o que eu estou usando no grupo. E no futuro a gente poderia fazer mais. Começamos com a Clériga. Eu acho que é um Brauma. Ela é o primeiro companion que a gente tem no jogo. Você vai usá-la por bastante tempo. E eu acho que essas dicas podem te ajudar a ter o melhor desempenho com ela. Ou com o seu Clérigo, né? Lembra? Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, cara. Olha o raio dos Guardiões Espirituais. Olha que irado. É muito da hora, né? Fora que o visual da magia é muito legal também, né? E aí, mano? Você vai chegar perto da galera e... Se for seu inimigo, você vai explodir. Você vai chegar aqui. Plow! Olha a galera correndo. Guardiões Espirituais, caralho. Plow! Muito legal, né, mano? Enfim, gostou? Deixe seu like, se inscreve para mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima aí. Tchau. Até nós. E... Tchau. Tchau. Tchau.